A gente fala agora sobre obras, gente, porque em breve a Prefeitura de Três Lagoas vai entregar as obras do estacionamento em frente à Feira Central, região que está recebendo outros investimentos também. As obras de construção do estacionamento em frente ao prédio da Feira Central, na área central de Três Lagoas, já eram para terem sido concluídas, mas devido às condições climáticas, a empresa não conseguiu entregar os serviços dentro do prazo, como explica o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias. A feira era para ser entregue agora, a gente tinha dado até uma meta para a empresa, para eles atenderem até o Natal, não conseguindo em virtude do tempo. Infelizmente, isso aí a gente também não pode, a ferro e fogo, culpar a empresa, até porque nós também, o balneário a gente achou que ia fazer com 45 dias e foram para 70. Então é uma coisa assim que não dá para falar, vou brigar com São Pedro, né? Além da construção do estacionamento com mais de 200 vagas, a obra contempla a construção e requalificação do entorno da feira, que recebeu obras de drenagem, pavimentação, paisagismo e sinalização. As obras contemplam o quadrilátero da Avenida Rosário Congro, Avenida Eloy Chaves, Feira Central e João Dantas Filgueiras, além da Rua José Pinto Carriço, lateral da feira, que recebeu pavimentação. Após a finalização do projeto, além das melhorias de mobilidade, os frequentadores da feira vão contar, nesta etapa, com 245 vagas para carro e 60 para bicicletas, além de 49 para motos. As obras de construção do estacionamento devem ser concluídas neste mês. A gente quer que até janeiro eles nos entregue, porque agora praticamente estamos finalmente, é só uma laje ali, onde é aquele dragão, acabar a parte de pavimentação, e algumas correções aí do projeto, que isso aí é coisa rotineira. Porque assim, foram contemplados em dois projetos, a parte de infraestrutura e a parte de iluminação. A empresa que já ganhou, início do ano também estará começando a iluminação também, de todo o entorno da feira ali. Outra obra ao lado da feira central, que está pronta, é a central de abastecimento da agricultura familiar, que vai atender os pequenos produtores de Três Lagoas. No local, eles vão comercializar o que é produzido na zona rural, nos assentamentos, bem como no Cinturão Verde. A central da agricultura familiar está pronta, a gente só precisa com que o meio ambiente criou um, vai criar uma cooperativa, né? E quando tiver a cooperativa formada, é que aí a gente vai fazer a inauguração para entregar para eles. O novo camelódromo de Três Lagoas será construído nesta área, ao lado do prédio da feira central. E segundo o secretário de infraestrutura, as obras serão licitadas no início deste ano. A licitação é no início do ano, né? A gente quer ir até o final do ano que vem, essa obra já está praticamente concluída. O camelódromo de Três Lagoas funciona desde 2011, no antigo prédio do mercado municipal Mercadão, que fica na circular da Lagoa Maior, na Avenida Aldair Rosa de Oliveira. Em novembro do ano passado, a prefeitura anunciou a construção do novo prédio do Shopping Popular, ao lado da feira central, na esplanada da NOB, que aos poucos vai tendo novas ocupações. Acabar a parte de pavimentação e algumas correções aí do projeto, que isso aí é coisa rotineira. E, porque assim, foram contemplados em dois projetos, a parte de infraestrutura e a parte de iluminação. A empresa que já ganhou, início do ano também estará começando a iluminação também, de todo o entorno da feira ali. E vai ter mais calçamento, mais algum projeto ali para aquela região da NOB? Temos toda a pavimentação da NOB, temos a Cidade Luz, Cidade da Criança. Cara, aquilo ali vai ficar uma coisa de louco. A feira central de Três Lagoas completou um ano de funcionamento e conta com mais de 100 feirantes. Segundo o presidente da Associação dos Feirantes, Alessandro Carneiro, ainda tem algumas vagas disponíveis para quem pretende trabalhar no local. Ainda temos alguns, são poucos, mas ainda temos alguns espaços nos boxes abertos. Na praça de alimentação, acredito que tenha um espaço apenas. Hoje nós estamos em torno de 145 feirantes. Lembrando que tem feirantes que tem dois, até três boxes. Em alguns casos, até quatro boxes. Então, por isso que nós temos aí menos, mais boxes ocupados do que o número de feirantes. Então, o número de feirantes é em torno de 145.